Dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Muitos outrora fizeram da palavra o veículo da transformação das massas. Uns falaram de Deus, outros falaram de política, outros disseram verdades incompletas, outros apenas destruíram. Todos são comprometidos com o ensino, todos têm um compromisso com Jesus e com a verdade. Que essa verdade seja hoje a que conduz os homens para sua elevação e não mais para a destruição dos valores. E eles, os homens, já conseguiram amelhar com muita destreza o que a palavra construtiva tem a oferecer. Reflexões de Antônio de Aquino Boa tarde a todos. Este é o Clube da Fraternidade. Um programa dedicado a você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, mantenedor da nossa programação espírita no ar, 24 horas. O Vitorino, que é o apresentador atual, oficial da Rádio Rio de Janeiro, está um pouquinho indisposto hoje. Por isso, nós estamos aqui não para substituí-lo, mas para contar a vocês todas as novidades pertinentes ao Clube da Fraternidade. O nosso objetivo é manter você cada vez mais um parceiro e um amigo do Clube da Fraternidade para que nós possamos, com a sua ajuda e com a sua colaboração, manter a nossa programação. No mês de janeiro, que está se encerrando na semana que vem, nós tivemos, como todos os meses, graças a Deus, a adesão de novos mantenedores. Num total de 18, 6 por telefone e 12 pela internet. A internet, como vemos, está cada vez mais se tornando aquele veículo de comunicação que liga as pessoas de todos os pontos e de todos os lugares aos assuntos que são de interesse comum. Essas 18 pessoas que estiveram conosco vieram dos mais diversos pontos da cidade e até de outros municípios. Nós tivemos a Eliane Cristina Duarte Bezerra, de Vazlobo, a Dilsa Horta Gomes, do Meia, a Maria Gedalva da Cruz, de Madureira, a Cristiane Teixeira, do Nascimento, da Barra da Tijuca, o Márcio Machado, de Nova Iguaçu, Ney Esteves de Sousa Dores, também de Nova Iguaçu, do Valino Ramos dos Santos, de Vista Alegre, a Zoraia Pereira, de Anchieta, a Deise Mara Nogueira Batista, de Duque de Caxias, a Rosilene Silva, de Marechal Hermes, o Vantuiu Mota, da Barra da Tijuca, Carlos Soares, também de Vila Isabel, a Lúcia Maria Drummond Pinheiro, do Maracanã, a Silvia Soares Moura Tobias, de São Gonçalo, a Marta da Gama Silva, de Niterói, a Rosália Maria Rangel Araújo, de Cordovil, Gisleine Santos, de Magé, e a Vera Regina Araújo Velasquez, de Saquarema. Por que nós fazemos questão de dizer de onde vêm os nossos novos mantenedores? Para que a gente possa perceber o nosso alcance. Vocês vejam que nós tivemos no município de Duque de Caxias, de São Gonçalo, de Niterói, de Saquarema, além dos diversos bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro. Isso, para nós, é muito importante. Então, junto com os nossos agradecimentos pela adesão, vai o convite para que você continue participando da Rádio da Fraternidade, para que você divulgue a nossa programação, para que você tenha em nós, como nós temos em você, um amigo. Nós queremos mandar um abraço muito especial para o Manuel Messias. Manuel, nós enviamos para você e para todos os aniversariantes do mês sempre a nossa cartinha de congratulações e de agradecimentos. Então, fica aí mais uma vez o nosso abraço para você. Fica aí mais uma vez o nosso feliz aniversário, os nossos agradecimentos por você ser um ouvinte assíduo da Rádio Rio de Janeiro. E de vez em quando, entre as pessoas que fazem contato, surgem surpresas agradabilíssimas. Nós tivemos, por exemplo, a Dicleia Araripe, que fez uma contribuição especial à Rádio Rio de Janeiro e que nós ficamos sabendo que a Dicleia foi professora no colégio onde o nosso atual presidente estudava. Olha que coisa maravilhosa! Um aluno da escola onde a Dicleia trabalhou, onde ela educou, onde ela preparou cidadãos para atuarem no nosso país, hoje é o presidente da Rádio da Fraternidade. Então, Dicleia, fica aí de toda a família Rádio Rio de Janeiro os nossos agradecimentos para você, muita paz, que você reencontre outros alunos em situações assim também, de estarem atuando dentro do país, de estarem levando mensagens boas para onde os pés de cada um de nós nos levam na nossa caminhada pela vida e lembrar para você que nós estamos aqui numa reformulação. 2019 é o ano das grandes novidades, ano de grandes estreias aqui na Rádio da Fraternidade. A partir de fevereiro, que começa na semana que vem, você vai ver aqui programas novos. E nós gostamos de lembrar você sempre que todo programa espírita, todo programa que é da rádio, todo programa que não é espaço agendado de fora da Rádio Rio de Janeiro, ele só é possível estar no ar graças à sua generosa contribuição. Então, às vezes, os ouvintes passam meses, o ano inteiro, nos mandando cartinhas, fazendo reivindicações, dizendo coisas que eles gostariam de ouvir aqui nos microfones da Rádio Rio de Janeiro. E aí nós nos colocamos, na medida do possível para realizar essas solicitações. Então, de muitos anos, nós temos solicitações, por exemplo, de várias pessoas, de uma programação musical espírita aqui, nos microfones da Rádio Rio de Janeiro. E nós, num ano de muita luta, de muita dificuldade, que foi para nós 2017, 2017, 2018, ficamos com essa promessa feita a nós mesmos, que nós iríamos, na medida do possível, realizar esses pedidos, essas solicitações. Pois bem, no dia 5 de fevereiro, estreia. O programa musical, a música espírita, está no ar. Dia 5 é uma quinta-feira, e o horário será às 10h30 da manhã. Então, você que é ouvinte da rádio, fique atento. Daqui a pouco, vai começar os spots de divulgação, e vocês vão ter uma surpresa, que nós temos certeza, agradabilíssima. Por aqui, pela música espírita, está no ar, irão passar vários artistas conhecidos do movimento espírita. Vocês vão poder ver uma análise, uma reflexão sobre a letra das músicas, como essas músicas surgem, como é que esses artistas têm a intuição para escrever as letras. Alguns recebem letra e música juntos, outros têm a ajuda para musicar a letra de outros companheiros da Seara, mas, o importante, é que vocês vão ter um apresentador de primeira linha para esse programa. Vocês vão ter alguém aqui que o movimento espírita ama muito e que vai estar aqui para colocar para você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a música espírita no ar. Como meio de divulgação que somos, claro que nós temos contatos com outras formas de divulgar doutrina. Nós temos a atuação de várias publicações, de várias instituições, como a Sol Nascente, o Clarim, que publicam nas suas páginas a divulgação da nossa rádio. Assim como nós, também dizemos para você que vale a pena você ler essas publicações. O Clarim, por exemplo, do mês de janeiro desse ano, traz uma reportagem maravilhosa sobre o trabalho do grande missionário que foi Paulo de Tarso. É a reportagem de capa do jornal e está maravilhosa. Então, vale a pena você adquirir. O Clarim, ele tem assinatura, você pode buscar na internet que você vai encontrar a forma de fazer contato lá com o pessoal. Nós temos o Espiritismo em Movimento que faz parte dos trabalhos de divulgação do Clarim que fala sobre cursos, sobre encontros, sobre várias situações que acontecem no movimento espírita, um resumo de um trabalho feito pelo Divaldo Franco. Nós temos várias e várias reportagens de grande interesse para o movimento espírita e para o espírita praticante. Nós temos no outro jornal que nós citamos aqui, que é o Sol Nascente, um trabalho muito interessante. O Sol Nascente fala nesse mês de fé que ela não pode ser cega. Ela fala de informações culturais, de informações culinárias, fala sobre o trabalho que é desenvolvido com os nossos irmãos do caminho que estão nos presídios. É uma série de informações, fala dos eventos que vão acontecer pelo Brasil, eventos que são nacionais e do qual obviamente cada um de nós desde que queiramos e possamos devemos participar. Enfim, são publicações que falam não só de doutrina mas que levam também a mensagem da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Mas nós estamos no Clube da Fraternidade e nós estamos já há algum tempo falando para vocês dessas modificações que nós estamos planejando. Estávamos planejando, porque nós estamos mais agora, nós já estamos executando. nós estávamos planejando para você que faz parte do Clube da Fraternidade. E esses planejamentos eles dizem respeito a ações para você, ações exclusivas que vão acontecer a partir deste ano para você que é nosso amigo, que é nosso mantenedor, que faz parte do nosso clube. Daqui a pouco no Movimento Espírita em Foco vocês vão ver um trecho de uma entrevista que foi feita com uma pessoa muito conhecida de vocês. Na verdade, essa entrevista é só uma confirmação de outra que já foi feita no dia 14 e na primeira sexta-feira do mês de janeiro de 2019. A Companhia Os Mensageiros está trazendo uma nova peça teatral. Na verdade, é um musical sobre a vida de Bezerra de Menezes. Um trabalho de pesquisa extraordinário que além de você ver atores falando sobre a vida desse espírito extraordinário, você também verá vários artistas, vários cantores que estão trabalhando nessa peça. Então, você vai assistir uma peça que além do diálogo, você vai ver também música, muita música, boa, espírita. A estreia de Bezerra de Menezes no musical é agora no mês de fevereiro lá no Teatro Vanuti. Mas, quando chegar o mês de março, eles reestreiam lá no Tijuca Tênis Clube. E aí é que vem você, mantenedor do Clube da Fraternidade, é que vem a Rádio Rio de Janeiro como parceira da cultura espírita e agradecidamente como parceira de você, participante do clube. Dia 16 do 3, quando a peça estrear no Tijuca Tênis Clube, dia 16, é um sábado, dois sábados depois do carnaval. Nós vamos fazer esta noite de reestreia exclusivamente quase para você que é participante do Clube da Fraternidade. Nós vamos daqui a uma semana colocar no ar os detalhes dessa promoção. E nessa promoção, você que faz parte do clube vai ter a oportunidade de ir à peça, assistir a essa peça teatral com um custo mínimo, já que a noite é dedicada à Rádio Rio de Janeiro, dedicada ao Clube da Fraternidade. Você vai poder assistir um trabalho excelente, maravilhoso. E isso é apenas o início do que a Rádio da Fraternidade está preparando para você do Clube da Fraternidade. Nós temos uma programação esse ano todo especial para você que é participante do clube. Na última sexta-feira do mês de fevereiro, e nós vamos continuar falando sobre isso nas próximas semanas, nós vamos ter aqui o primeiro encontro da Rádio Rio de Janeiro com o Clube da Fraternidade. Esse encontro está cheio de novidades e de detalhes que nós vamos especificar para vocês a partir da semana que vem. Alguns companheiros, alguns ouvintes e participantes do clube foram sorteados com brindes da Rádio no mês de dezembro no dia 14. E nós dissemos, nós explicamos que nós estávamos sorteando e que posteriormente nós iríamos detalhar qual o dia em que essa pessoa deveria se programar para vir na Rádio Rio de Janeiro e receber o brinde, conversar conosco e bater um papo e você pode filmar e você pode tirar foto, enfim, será uma manhã mais do que especial do Clube da Fraternidade com a Rádio da Fraternidade e com nós trabalhadores da rádio. Voluntários, diretores, programadores. E a partir deste primeiro encontro mensalmente nós teremos outros. Então, você que faz parte do clube, fique atento. Passa a ouvir o nosso programa, passa a acompanhar o nosso Facebook, abra suas caixas de e-mail, porque nós vamos mandar e-mail para vocês que são integrantes do clube, contando todas essas novidades. mas nesse primeiro dia especial Rádio Rio de Janeiro e Clube da Fraternidade, que acontecerá na última sexta-feira do mês, nós já teremos grandes surpresas para você. Então, você ainda não é sócio do Clube da Fraternidade, não é adeso ao Clube da Fraternidade? Faça a sua adesão. Ah, você já é, mas tem um amigo, um familiar, um companheiro de trabalho que já conhece a rádio, mas que não faz parte do clube? Nos indique. Ah, você tem um amigo, tem um familiar que nunca ouviu falar da rádio Rio de Janeiro? Diga a ele que nos acesse. Nós estamos não só nas ondas da 1400, mas você pode falar conosco, você pode nos ver através do Facebook, você pode passar um e-mail para a rádio, você pode passar um zap nos diversos programas que são interativos que a rádio mantém e que o ouvinte pode conversar conosco, pode gerar dúvidas, pode fazer perguntas, pode nos mandar uma sugestão, você pode nos passar um e-mail, entra lá no nosso site www.radiovidejaneiro.am e você vai ter informações diversas sobre a rádio da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir e vai ser lá também que você vai ver tudo o que está especialmente sendo preparado para você no ano de 2019. Então, só relembrando, fique atento, dia 5 de fevereiro às 10h30 da manhã, estreia, atendendo a pedidos dos nossos ouvintes, muitos pedidos, a música espírita está no ar. e se você lembrar de alguma coisa quando você vê a chamada do programa ou você assistiu o programa, você vai estar lembrando bem, porque esse título, na verdade, é o título de um evento, um evento musical promovido pela Rádio Rio de Janeiro, que foi um grande sucesso em 2018 e que vai ter segunda edição em maio deste ano. E da mesma forma que na primeira no ano passado, setembro do ano passado, nós tivemos momentos especiais, tivemos participações especiais para quem é do Clube da Fraternidade, esse ano essas participações serão maiores ainda. Você vai ter o cantinho do Clube da Fraternidade, aliás, o Clube da Fraternidade vai acompanhar daqui para frente a Rádio Rio de Janeiro aonde ela estiver. Daqui a algumas semanas também você vai começar a ouvir falar dos feirões que acontecem lá em Niterói. E a rádio, como há muitos anos, estará participando já desse primeiro que vai ser em 7 de abril em benefício do trabalho social da Casa Maria de Magdala. E lá nós já estaremos estreando esse espaço do Clube da Fraternidade para você. Um espaço especial aonde você vai se sentir em casa. Portanto, se preparem. Vocês que fazem parte do Clube da Fraternidade, fiquem atentos porque 2019 é o ano do Clube. é sempre o ano da Rádio da Fraternidade, é sempre o ano da Rádio Rio de Janeiro, mas nós vamos ter ações e interações exclusivas e especificamente pensadas para interagir com você. Convidando você para conhecer a Rádio Rio de Janeiro por dentro, para conhecer a todos nós que estamos aqui graças a você. nós estamos fazendo esse último programa do mês de janeiro explicando mais uma vez que o Vitorino não estava em condições, estava um pouco disposto, não pôde estar aqui conosco, mas que semana que vem ele aqui estará e aí Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir e você, Clube da Fraternidade, levando hoje não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro a doutrina dos Espíritos, a doutrina cristã. É para o mundo inteiro, é preciso lembrar-se que hoje nós estamos no mundo via site e via Facebook e muitos, muitos brasileiros que se encontram trabalhando, estudando, vivendo em outros países, mantém o contato com o Brasil via Rádio Rio de Janeiro. Então, um grande abraço em seus corações até a semana que vem e aguarde, Clube da Fraternidade, muitas novidades em 2019. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. BUE A Rádio Rio de Janeiro Amém.